20 anos deixando as mulheres lindas, gostosas, bem vestidas. Uma mulher tem que estar sempre vestida por baixo antes, né? Muito bem vestida. Você tá com uma roupa linda, maravilhosa e tá com uma calcinha, um sultinha, blá, daquela coisa, né? Pelo amor de Deus, não se faz. E estraga tudo. E estraga tudo. E a tia Langerie tá há 20 anos no mercado, fabricando e vendendo o que existe de melhor, com preço maravilhoso. São 20 lojas em São Paulo, com certeza uma vai estar bem pertinho de você. Então, olha, ideias pra presentear, ideias pra você começar o ano novo, já, com uma Langerie nova. Olha, por exemplo, olha essa camisolinha aqui, que graça. Uma dessas sai quanto? Essa está por R$ 22,90. R$ 22,90. Mas sempre lembrando que tem dois pagamentos, e a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro como é possível, né? Ah, então jeitinho brasileiro sabe como é. Chega, chora, faz aquela ceninha e tal. Aqui tem várias peças de R$ 12,90. Tem essa camisola aqui gostosa, aqui pro verão, né? Sem manga, você que vai pra praia. Tudo em várias estampas e várias cores. Aqui a gente tem outro modelo com aplicação, babadinha, mais feminina, mais gostosinha. Aí você fala, mas eu não quero camisolinha. Tá bom, então a gente arrumou pra você uma regatinha bordada com shortinho. Olha que graça. R$ 12,90 em dois pagamentos. E aqui, uma outra mais pra mamãe, mais pra vovó, mais pra... Olha, quer dizer, isso aqui você usa desde os 15 anos, né, Catarina? Até os... Até os 70. Até os 70, por quê? Não é? Agora, pra que ela não é mais cheia de coisa? Olha que linda, gente. R$ 18,90 em dois pagamentos estampadas, lisas e tem também... Deixa eu passar pra cá, pra achar. Cadê? Aqui, o short doll, que é bárbaro, tá? Você vai ficar linda, vai pagar pouco, o maridão vai ficar satisfeitésimo e estamos todos felizes. Então, olha, a Tia Langerie, como eu te disse, são 20 lojas em São Paulo, com certeza uma vai estar bem pertinho de você. O telefone é 820-9255, basta você ligar e falar, olha, tô em tal bairro, qual que tá pertinho? Certo, Catarina? E nós vamos oferecer a você a loja mais próxima e Tia Langerie vai facilitar você neste Natal. Pode ter certeza, suas contas vão ser ótimas. Todos os dias das 8h às 22h, no domingo, aberto das 10h às 18h, promoção até dia 24 de dezembro. Tia Langerie, crendo que você fique sempre, sempre linda. Esperando por você.